No campeonato da gente termina antes do Brasil, isso aí não tem nenhuma dúvida, aqui consta, campeonato PE, três dados, não tem perigo nenhum disso, até porque o regulamento da CBF proíbe, a gente não pode. Você aí também já está aventando essa possibilidade de ter que jogar e imprensar a data sem aquela sessenta e pouca... Não, não, no modelo da gente, no modelo que os clubes intermediários apresentaram, tem isso, e eu sou contra, no modelo nosso não tem, no modelo nosso, como a gente tem um jogo domingo ao domingo, o clube que faltou pode jogar no meio da semana, mas está dentro do prazo. O que os clubes intermediários apresentaram é aquela ideia que já ocorreu aqui, de jogar três vezes durante a semana, e esporte da CBF são contra, e eu também. Até a sociedade, a população de Barcelona geral não gosta, que seria a ideia dos clubes intermediários para poder subir todos para o segundo turno. A verdade é o seguinte, os clubes intermediários, eles não querem, porque a gente tem nove, nove do primeiro turno, né? É, nove mais os três. Nove, é, os três aqui na Copa Nordeste. Então está aqui, o primeiro turno e a Copa Nordeste. Aí, o que os intermediários querem é o seguinte, esses nove jogos, por quê? Porque ele tem que fazer alguma coisa, senão ele vai ficar parado. Mas isso aqui, teoricamente, não vai valer nada. E todo mundo sobe para cá. Aí você junta de novo 12 aqui. Aí, para você fazer 12 aqui, você não pode fazer em volta, você tem que fazer só ida. O clube grande só joga no interior, no interior, no interior. E você tem que diminuir os clássicos. Aí você tem que sair de 10 clássicos para 6 ou 7. E você só vai ter uma final. Quer dizer, essa fórmula aqui, ela é viável? É, mas ela traz um prejuízo financeiro enorme. E ela acaba com os clássicos. Ela cai de 10 para 6. Aí, essa fórmula é a melhor, por quê? Porque aqui, você sobe 5 e aqui você bota 8. Aí, esses 5 clubes aqui vão receber os 3 grandes. E nós vamos ter os jogos de semifinal e final. Aí dá um total de 10 clássicos. E em datas completas, esse total dá 18, esse segundo turno. O segundo turno são 14 datas. E mais duas semifinais e uma vez 18 datas. Então, indubitavelmente, essa é a melhor forma. Ela é a ideal. Não, a ideal é que eu pudesse botar os 3 para jogar como eu queria. Por exemplo, jogar a Copa Nordeste, jogar a Copa Nordeste domingo, estadual. Mas não pode. Só pode jogar a Copa Nordeste. Só pode jogar o estadual do segundo turno. Então, não tem como é que fazer milagres. Por exemplo, hoje saiu do jornal, né? Hoje saiu do jornal lá, uma nota de Caldemir. Dizendo que tinha feito, dizendo que tinha jogado a fórmula dos turcos. Eu não posso fazer. Eu não posso, porque os grandes, eles parecem que não entendem isso. Eu já mandei um documento. Os grandes não podem jogar no primeiro turno. Está proibido. Proibido por quê? Por contrato, por termo assinado. Não fui ao final, foram eles. E a federação não pode subjugar uma situação legal afirmada por eles. Aí, se você pegar o 12 e botar no segundo turno e fizer 6 e 6, pode fazer? Pode. Só que você só tem 6 clássicos. Quer dizer, você quer que o campeonato... O campeonato tem que ser pautado pela quantidade desses clássicos, né? Você está entre 9 e 10. Quer uma federação. Aí, você quer um contrato com a televisão. Você quer um contrato com o governo que tem 10 clássicos. Como é que eu vou justificar para a televisão e com o governo que eu tinha 10 clássicos e cair para 6? Então, você já é acordado anteriormente na questão de venda, né? Os direitos. Quer dizer, a gente tem. Limites e obrigações legais. E a gente só pode botar uma competição atendendo e cumprindo essas obrigações legais. É meio que um pré-requisito. Não, não vamos viabilizar esse campeonato, mas ele teria que ter essa quantidade X de clássicos. Outra coisa.